Assentamento Rural passa a contar com água tratada na Chapada Diamantina. Educar para Transformar, programa forma alfabetizadores. Esporte, etapa baiana do brasileiro de Karatê promove inclusão social. Veja agora no Jornal do Governo da Bahia. Água tratada chega às torneiras de moradores de assentamento da Reforma Agrária na Chapada Diamantina. Palmeira conta como a chegada da água tratada mudou a vida dos mais de 600 moradores da comunidade. A água era vermelha. Quando a gente colocava no copo, a água parecia mesmo era um suco. Agora melhorou bastante, né? Porque a água, além de a cor mudar e ter tratada, não é isso? Dá até para beber essa água, se for possível, porque a gente bebe, na verdade, a água da chuva aqui, né? Mas, se for possível, a gente bebe ela também. E melhorou bastante a qualidade, até para lavar roupa, para fazer tudo, a qualidade da água melhorou. Durante a inauguração do sistema de abastecimento, também foram entregues 40 barracas para comercialização de produtos rurais. Um consórcio de 13 municípios da Chapada Diamantina recebeu ainda uma patrulha com retroescavadeira hidráulica, trator de esteira, pá carregadeira e caminhão caçamba. Mais de um milhão também para fazer a entrega de máquinas e equipamentos para o consórcio da Chapada, que o prefeito é o Wilson de Andaraí e, com certeza, junto com os outros prefeitos da região, vai fazer um excelente uso dessas máquinas, melhorando a infraestrutura na zona rural de cada município. Simval Gonçalves planta melancia e está confiante nos benefícios que as máquinas trazem. Os pequenos produtores da região sofrem para armazenar a pouca água da chuva e para escoar a produção. As máquinas são muito importantes para que vá abrir estrada, para que nós possamos transportá-la, as nossas mercadorias para a cidade ser com vizinha. E as aguadas são porque se nós não tivermos aguada, não podemos ter plantações. Nós estamos fechando um ciclo, estão faltando apenas mais um consórcio, na lista que o governador determinou, para que a gente possa entregar uma patrulha como esta. Esta patrulha está em torno de 1 milhão e 600, com quatro máquinas, para que possam atuar em função de melhoria de estradas, arrumação de limpezas de aguadas. 75 profissionais da educação participam de formação para alfabetizadores. A capacitação faz parte do programa Educar para Transformar. Quem vê Diego lendo percebe como o menino já consegue reconhecer as palavras e frases inteiras. Ele está no segundo ciclo de alfabetização na turma da professora Sandra Regina, no Colégio Estadual Vale dos Lagos, em Salvador. Juntos, Diego e os colegas começam a dominar a leitura. A escrita também é acompanhada de perto pela professora, mas não é só a educadora que participa da educação dos meninos e meninas. As famílias são estimuladas a participar do processo de educação e alfabetização ao longo de três anos. Como a proposta do pacto é de um ciclo de alfabetização, em que essa alfabetização deve se dar ao longo de três anos, e no terceiro ano elas têm que estar com a competência da obrigada garantida para cursar um quarto ano. Então, assim, é um processo, né? As crianças elas precisam ler, escrever, contar, precisam saber fazer produções escritas, né? Trabalha-se a oralidade. Então, realmente é um processo que no final, realmente é gratificante. A família tem que ajudar, né? Também, né? Isso não só os professores, que faz também uma grande diferença, né? Mas os pais também têm que estar presentes, né? Pensando em crianças como o Diego e seus colegas, educadores de todo o estado, passam por uma formação continuada. O curso no Instituto Anísio Teixeira recebe coordenadores e supervisores de educação de todo o estado. Eles debatem estratégias para alfabetização. Nas aulas, conhecer outros professores também é importante pela troca de experiências, que faz a educação avançar ainda mais em toda a Bahia. Aqui nós discutimos fundamentos teóricos, atividades práticas, organização de planejamento, que possa, de fato, favorecer o processo de alfabetização das crianças no ciclo inicial. Nós estamos aqui em busca de fundamentos teóricos, metodológicos, que pudessem trabalhar com eles lá, para que, de fato, as crianças sejam alfabetizadas até os oito anos de idade. Em instantes, você vê. Atletas de todo o país participam do Campeonato Brasileiro de Karatê em Salvador. Ser mãe é um momento mágico na vida de toda mulher. A expectativa é enorme, as roupinhas. A gente não vê a hora. Não importa se é menina ou menino. O que a gente quer é que venha com saúde. Mas para isso, os nossos bebês precisam da sua proteção. Todos nós precisamos combater o mosquito da dengue. Está provado que ele também transmite a chikungunya e o zika vírus. Se uma grávida contrair zika, o bebê pode nascer com microcefalia, que causa sequelas para o resto da vida. O perigo do mosquito aumentou. E, mais do que nunca, a Bahia precisa da ação de todos juntos. Faça a sua parte. O mosquito gosta de água parada. Qualquer brechinha numa caixa d'água é um perigo. E a laje? Já deu uma olhada hoje? Se chover, não esqueça de limpar com rodo, viu? Tenha muito cuidado com o lixo para não acumular água. E baixe o aplicativo Caça Mosquito para denunciar os focos de difícil acesso. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Governo do Estado. Bahia. Terra mãe do Brasil. Secretaria da Segurança Pública desenvolve ações para inibir trotes contra a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Sua ligação é identificada como trote e ela será encerrada. Trote é clínico. O Código Penal brasileiro prevê no artigo 266 que interromper ou prejudicar serviço telefônico é crime. A pena é de um a três anos. Além disso, nós temos o artigo 340, também do Código Penal, que prevê que a falsa comunicação de crime ou contravenção à autoridade policial também é configurado crime. Enquanto as equipes perdem tempo com uma ligação falsa, alguém que realmente precisa de ajuda pode ser prejudicado. Entre as milhares de ligações recebidas de Salvador e região metropolitana, no posto da Estelecom, Superintendência Estadual de Telecomunicação, boa parte é trote. No nosso SICOM nós recebemos 11 mil ligações por dia. 40% são ligações de trote. As ligações recebidas no posto de telefonia são transferidas para profissionais da PM, Corpo de Bombeiros, Departamento de Polícia Técnica e Polícia Civil, que encaminham as chamadas para as unidades de acordo com cada ocorrência. Além do Centro Integrado de Comunicação na capital, mais 11 unidades funcionam em outras regiões da Bahia. Esses centros são responsáveis por regiões limítrofes. Então a gente está levando o 190, as chamadas de urgência e emergência, para todo o interior da Bahia, para que a população tenha acesso a esse serviço. Assim que um trote é identificado, uma série de medidas é executada para inibir o crime. Fazemos rechamadas para esses números para orientar os responsáveis por aquela linha telefônica. Nem sempre isso é possível. Quando não é possível, encaminhamos esses telefones para a autoridade de polícia judiciária, para que faça a apuração correspondente. Trabalhamos também com conscientização nas escolas. Levamos palestras e educação com relação a essa demanda. 700 atletas participam da etapa baiana do Campeonato Brasileiro de Karatê. Evento esportivo estimula a inclusão social. Através das artes marciais, as limitações impostas pela paralisia cerebral diminuem. Sentidos são estimulados a cada movimento na apresentação do Catar. Para Juscelino, participar do Campeonato Brasileiro de Karatê na Bahia é muito mais do que disputar títulos. Sinto como qualquer pessoa normal. A inclusão social é um dos benefícios do Karatê. Vale também como argumento no esforço para a modalidade se tornar esporte olímpico. A essência da luta como fator de mudança é marcante. Abraçado por um número cada vez maior de atletas, o Karatê proporciona a transformação social. Eu passava muito tempo, estudava pela manhã e à tarde eu não fazia praticamente nada. Era na rua, não na rua fazendo coisas erradas e tal, mas só jogando bola, esse tipo de coisa. Então, entrar no Karatê, ter essa forma de ocupação foi muito boa para mim. Aprendi muita coisa, aprendi a ter mais disciplina porque eu era um cara muito esquentado. Perdi a cabeça muito fácil. Então, ter disciplina, ter paciência, calma, o Karatê me ajudou muito com isso. No tatame, todos têm a chance de mostrar o que sabem. A etapa baiana da competição reúne 700 Karatecas na Associação Atlética do Banco do Brasil, em Salvador. Oito categorias disputam a classificação para a final em outubro, em São Paulo. Oportunidade que a paraibana Laís não quer desperdiçar. Aqui vai classificar para a fase final em São Paulo, então é uma moção muito grande. Quem passa lá pode competir até a nível fora, no exterior, por exemplo. Ela sempre diz que o sonho dela é ser uma atleta profissional, fazer disso a sua profissão. E para mim é importante, porque nada mais importante para os pais do que poder proporcionar uma oportunidade de participar de um evento desse para o seu filho. Com o apoio da Sudesb e a Superintendência de Desportos do Estado, as disputas acontecem nos estilos Catá e Comitê. A precisão dos movimentos impressiona, assim como a capacidade da Bahia de realizar grandes eventos. Ao sediar um evento, com certeza a Federação Baiana já está de parabéns, porque ela possibilita que os seus atletas participem desse evento com o menor custo possível. Enquanto que aqueles que têm que se deslocar, com certeza vão gastar mais e isso onera. Principalmente observando as distâncias do nosso país. Os hotéis aumentam a sua taxa de ocupação. Os restaurantes devem passar por essa mesma situação, porque é um volume muito grande de atletas que vêm de todas as partes do Brasil para participar desse campeonato. Sem dúvida, dá uma grande movimentação na economia. Continue na TV do Governo da Bahia e nos acompanhe também por meio das redes sociais.